Bem-vindos novamente ao canal, eu sou o Hugo e recentemente eu fiz uma postagem no meu Instagram Hugo Underline Pisa, mostrando nossa nova aquisição que é o Pokémon Scarlet É o nosso primeiro jogo comprado de Pokémon aqui no Nintendo Switch Então hoje vamos estar começando a gameplay desse RPG que eu curti bastante, ele é mundo aberto Então vamos lá, antes de mais nada convido que se inscrevam para não perder os próximos vídeos Estamos fazendo vídeo novo toda semana e vamos lá! Como podemos ver eu comprei a versão Scarlet, que é mais focada nos anciões, no passado Enquanto a Violet é mais focada no futuro, então lá você tem alguns pokémons futurísticos Mais metálicos, vamos falar assim, mais robóticos de certa forma Então acabei achando interessante as duas versões, mas tinha que começar por alguma, acabei começando por essa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.